Olá, gente! Boa noite! Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Então vamos falar daquilo que eu acabei de dizer aí no começo do vídeo, né? Hoje eu venho aqui todo maquiado. Esse cabelo aqui é meu, meu amor. Cabelo de verdade. Meu cabelo. Vem todo maquiado aí. A gente acabou de fazer uma live babado. São exatamente hoje, dia 5 de setembro, né? Eu não me maquiei muito bem, né? Porque eu não sei como é que me maquia, né? Não sei maquiar, mas eu tô aqui, ó. Bom, mas é o seguinte. O vídeo é pra falar sobre pessoas trans, né? A galera transexual aí nos terreiros, né? Que é um assunto muito importante que as pessoas estão deixando de lado. Estão deixando pra um amanhã, quem sabe, né? Então, no meu terreiro, eu tenho muitas pessoas que são transexuais. Eu aceito todas elas, né? Todas elas, todas eles, né? Todos eles, né? E nunca tive problema nenhum com esse tipo de pessoa, né? Hoje na live... Por que eu me vesti assim? Porque hoje na live, uma pessoa perguntou... Até a filha, filha, filha alguma coisa, o nick dela aqui do TikTok, me perguntou se pessoas trans poderiam botar a baiana no meu terreiro. Bom, eu expliquei pra ela primeiro que baiana não, porque baiana é um avestimento do candomblé. Meu terreiro é um terreiro de umbanda, então a gente usa um uniforme, né? É um outro tipo de roupa. A baiana, ela é conferida de quê? Todo o conjunto, né, da roupa do candomblé. Quando você fala da baiana, você vê uma mulher de bato, uma mulher de saia, uma mulher de calçolu, uma mulher de panda costa, então aquele panda costa enrolado na cintura, ou até mesmo o pano de cabeça também, né? Então a baiana é tudo isso. Mas eu falei pra ela, não tem problema nenhum. Você pode vir pro meu terreiro, que você vai ser tratada como você achar que deve ser tratada, e você vai usar a roupa que você acha que deve ser usada. Existem só dois tipos de roupa. A roupa masculina, que é calça, regata por baixo da blusa e a blusa. A regata não deixa aparecer nada na hora que o caboclo desce ou outro guia. E a da mulher é calçolu, a calça, o camisão, que é a blusa com saia pra não ficar aparecendo a barriga, a saia da gira e a blusa do terreiro, que é o uniforme do terreiro. A pessoa, ela vai fazer escolha dela se ela acha melhor usar calça, se ela acha melhor usar calçolu, se ela acha melhor usar saia, se ela acha melhor usar blusa masculina, é uma escolha da pessoa. Eu acho que as pessoas deveriam parar, parar de se preocupar com a vida dos outros e começar a focar mais no que realmente está ruim na religião. Tem várias pessoas fingindo que estão incorporadas, tem várias pessoas fazendo pombageira na boate, pombageira no iate, pombageira não sei o que, pombageira da carroça. Tem um monte de sujeira aí, pai de santo queimando o filho de santo, pai de santo torturando o filho de santo. Várias outras coisas terríveis aí, né, acontecendo na nossa religião. E as pessoas preocupadas com o que uma pessoa transexual vai vestir dentro de um terreiro. Eu acho que isso só cabe ao pai de santo e à mãe de santo, né? A maioria dos terreiros que enfrentam esse tipo de decisão, o pai de santo, ele tem que sim se renovar, porque o candomblé, falando do candomblé, ele tem dogmas de que homem é homem, mulher é mulher. Aí tem gente que diz assim, ah, mas o orixá só conhece aquilo que você nasceu. Eu não acredito. Se eu sou Rafael, eu sou Rafael, iniciado com o orixá Oxumari, tem 11 anos de santo, todas as obrigações pagas. Será que o meu santo não me reconhece? Se no meu eu, eu sou uma mulher, ainda não me descobri? Ou será que ele não reconhece o que eu gosto, deixe de gostar? O santo, ele é tão preconceituoso assim, o santo, quando eu falo santo, eu falo orixá, que eu costumo de falar, o orixá, ele é tão preconceituoso, não. Eu acho que eu sirvo a divindades. O que é uma divindade? Um ser que está superior a todos nós. Eu não sirvo ao homem. O homem tem preconceito, o homem tem raiva, o homem tem ódio, o homem é incubado, o homem não gosta do que é diferente e ataca o que não conhece, e ataca o que ele quer ser, mas não pode. Já o orixá não, o orixá ele aceita tudo. O orixá é amor, o orixá é carinho, o orixá é paz, o orixá está onde está o verdadeiro amor. Conheço várias famílias que jogaram seus gays, seus filhos gays embora, e depois quando a mãe ou o pai ficou mais velho, velho, de idade, precisando de alguém para cuidar, era aquele que foi mandado embora, que foi cuidar daquela pessoa. Isso é um exemplo de vida. Então eu acho que as pessoas deveriam parar de se preocupar com isso, né? Tem até um vídeo aí de uma macota, que até pareceu uma mãe de santo, não sei o que ela era, com tanto preconceito. Eu entendo que existe muito conservadorismo, eu sei disso. Tanto que a religião da Umbanda vem de uma tradição católica, a Umbanda antiga vem de muitas famílias católicas e o secretismo católico, e existe muito preconceito dentro da Umbanda. Homem não pode receber bombagira, se receber não pode botar saia, mulher não podia receber exu, se receber seu exutinho tinha que ficar com saia, entre muitas outras coisas que na Umbanda tem. Eu estou usando a guia de jurema, por quê? Porque eu cansei de escutar que os mestres juremeiros são extremamente homofóbicos. Os mestres juremeiros, porque eles são nordestinos, cangaceiros, povo do Nordeste, aí tudo é com aquela... Eu acredito que quando o mestre faz a passagem dele, ele deixa muita coisa para trás. Então, se ele é um mestre, ele vai cuidar de mim? Se ele é um guia, se ele é um mestre, se ele é um espírito evoluído, ele vai cuidar de mim? E por que ele vai ter raiva de uma coisa que me faz bem, que eu me sinto bem? Será que realmente esse espírito cuida de mim? Será que realmente esse espírito gosta de mim? Será que esse espírito realmente veio para mim evoluir? E se veio para mim evoluir, por que não aceita diferença? Então, são essas coisas que eu não entendo. Antigamente, os mestres não vinham com dentadura, o médico tinha que tirar, não vinha com brinco. Hoje em dia, os mestres pintam e bordam. As mestres parecem ter a combacia do candomblé, a escola de samba e etc. Eu acho que é muito julgamento, muita hipocrisia, para pouca espiritualidade. É muita hipocrisia para pouca espiritualidade. No meu terreiro vai entrar homem trans, vai entrar mulher trans, vai entrar gay, vai entrar sapatão, vai entrar travesti, vai entrar o que for. A pessoa tem que ser boa do portão para dentro. A pessoa tem que ser boa comigo do portão para dentro. Do portão para fora, ela pode ser quem ela quiser, quem ela quiser ser. Entendeu? Quem ela quiser ser, ela pode ser quem ela quiser ser. Eu sempre dei muita sorte com gays, com os lésbicas, com prostitutas, mulheres da noite. Sempre dei muita sorte. Tem muitos clientes fora do Brasil que é essa galera. Então, por quê? E outra coisa, eu vou deixar um aviso para vocês, gente do candomblé, da umbanda, da quimbanda, da jurema, que tem muito preconceito aí com a galera trans, só tem preconceito quando é para um filho de santo que não tem dinheiro. Que quando é um filho de santo cheio de dinheiro, é o primeiro a botar a saia, né? Sei bem como que é. Quando eles ganham bastante dinheirinho na noite, é que vocês aceitam, né? Entendi, gente hipócrita. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Quando Jesus, o grande médium, o médium supremo, teve nesta terra, ele não foi pregar, igual os evangélicos dizem, que é pregar para quem está salvo. Ele não foi pregar para quem está salvo. Ele foi pregar dentro das zonas, ele foi pregar para os aleijados, ele foi pregar para o pessoal que morava na rua, ele foi pregar para as pessoas desquitadas, descasadas, viúvas, tudo que era minoria. Então vocês cuidados, porque às vezes a minoria pode ser maioria, viu? Dentro de todas as civilizações, a grande minoria se tornou maioria e desbancou os grandes, viu? Então vocês cuidados. Um forte salva a todos vocês. Um beijo a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau, tchau.